Estamos de volta e o nosso assunto hoje é meio ambiente. O nosso entrevistado, o Lucélio Marinho, ele que é coordenador do Coletivo Jovem de Buritizeiro e também ex-presidente do Codema. Bom, a respeito do Codema em Buritizeiro, vocês tiveram maus momentos lá? Esses maus momentos estão passando? Eu creio que sim, Eduardo. O Codema, na verdade, em Buritizeiro, ele foi criado desde 2006. E o Codema é o quê? É o Conselho de Defesa do Meio Ambiente. É aconselhável, tem que ter o Codema em todos os municípios. Mas o que a gente vê, na maior parte das vezes, isso não é só em Buritizeiro, na maioria dos municípios, é que a gestão pública, geralmente, ela deixa a questão... Esvazia a questão do Codema. A gestão ambiental, ela fica à parte. Em segundo plano. Então, acontece o em Buritizeiro em 2010, o Codema foi desarticulado, mas agora está voltando a reunir novamente, agora não mais sobre a minha gestão, agora está na gestão de outra pessoa. E eu acredito, pelo menos eu espero, que agora ele caminhe bem. Até mesmo porque o governo federal também está participando dessa retomada. A recomendação existe até do Ministério Público, do governo federal, do governo estadual, porque existem os conselhos estaduais, existe o Conselho Federal e o Codema é a instância municipal, é onde tudo acontece. Porque é muito difícil o Conselho Federal de Meio Ambiente, lá em Brasília, saber o que está se passando aqui em Pirapora, em Buritizeiro, quem é que vai estar sabendo o que está acontecendo aqui? São as pessoas daqui. O Codema, ele é um conselho, é um órgão que tem que ser deliberativo, ele é fiscal, ele é consultivo também. O prefeito, o gestor público, ele pode consultar o Codema quanto às questões ambientais no município. O Codema tem que deliberar sobre questões de ordem ambiental, por exemplo, vai se instalar uma empresa na cidade. Essa empresa, ela tem que ter um ok do Codema, porque muitas vezes a empresa vai vir, significa emprego para a população. Mas tem um impacto ambiental. Mas tem um impacto ambiental. Será o Codema, ele tem a obrigação de estar avaliando isso. Qual o tamanho desse impacto? Qual o tamanho desse impacto e ver se vale a pena. Por isso o Codema, ele funciona, ele tem representantes do poder público municipal, ele tem representantes da sociedade civil organizada, que são os sindicatos, as ONGs, e ele tem representantes do poder público estadual, ou seja, o Instituto Estadual de Floresta, o IBAMA, a EMATÉ, a Polícia Ambiental. Então, são esses agentes que vão formar o Codema. E eles têm como obrigação, enquanto conselheiros do Codema, de estar avaliando, de estar vendo o que está acontecendo no município. O gestor municipal, o prefeito, ele tem que ter o compromisso de respeitar as deliberações do Codema. Ele tem que ver o que é o bom para o município. A questão ambiental tem que ser levada a sério. Infelizmente, isso no Brasil inteiro, o que a gente vê é que a política partidária, a gestão pública, ela sempre deixa a questão ambiental, a política ambiental de lado. Bem, recentemente, Lucélio, nós tivemos a realização da Rio Mais 20. As críticas em relação a esse evento não foram boas. Dizem que faltaram muitas discussões e que quase nada realmente de interessante foi resolvido. Você não esteve lá, mas você acompanhou, não é? Inclusive, nós tivemos aqui de Pirapora, os índios Tuchás, que também estiveram lá, levaram a reivindicação a respeito da preservação do Rio São Francisco, e voltaram até mesmo chateados com aquela recepção que eles tiveram lá. Chegaram a comer comida estragada, não é? E segundo representantes da tribo Tuchás, essa comida estragada talvez tenha sido até providencial para que eles não permanecessem fazendo protestos no Rio de Janeiro e retornassem para seus locais de origem. O que você faz a respeito, qual a conclusão que você tira, aliás, a respeito da Rio Mais 20? Eduardo, a Rio Mais 20 realmente foi uma decepção. Eu lembro da Rio 92, quando eu ouvi a Rio 92, os países, eles se reuniram lá e dessa conferência em 92, saiu algumas coisas, assim, bem mais representativas para o meio ambiente. A questão da Agenda 21, o próprio conceito de desenvolvimento sustentável. E aí, ao longo dos 10 anos, depois, em Joanesburgo, na África do Sul, teve a Rio Mais 10, foi em 2002. Foi uma decepção também que o que ficou da Rio Mais 10 foi simplesmente que deveriam, as instituições, as empresas, deveriam investir em educação ambiental, porque educação ambiental é sempre uma forma mais barata de se tratar o meio ambiente. E aí vem agora a Rio Mais 20, que o resultado, acho que ainda foi pior ainda do que o da Rio Mais 10. E isso, naturalmente, reflete nos municípios? É, infelizmente, sempre que o conflito é entre meio ambiente e poder econômico, o poder econômico ganha. E isso tem um porquê. São anos e anos de uma cultura consumista, de uma cultura de degradação, né? Então, a humanidade, ela não vai mudar isso em pouco tempo. Embora o planeta Terra esteja precisando, não possa esperar. Mas o negócio é o seguinte, os governantes, ninguém quer pagar a conta. A gente vê aí os maiores poluidores do mundo, Estados Unidos, China, eles simplesmente não querem pagar a conta. Teve uma época o presidente dos Estados Unidos, o ex-presidente dos Estados Unidos, George Bush, ele falou, o que for ruim para a economia dos Estados Unidos é ruim para o mundo. Bom, o que é ruim para o meio ambiente é ruim para o mundo. A verdade é essa. O mundo não vive só de economia. Se escarcearmos os nossos recursos naturais, cadê a economia? A economia depende do meio ambiente. Depende dos nossos recursos naturais. Se você gasta esse potencial, daqui a pouco você vai ficar no zero. Então, é preciso... E a respeito dessa reação dos Tuxás, o que você fala a respeito? Olha, eu não acompanhei de perto, mas eu fiquei sabendo de vários casos semelhantes na Rio, na Rio+, eu acompanhei muito. pela internet. Muitas reclamações. Eu tive muitos amigos ambientalistas de várias cidades aqui do norte de Minas e do noroeste de Minas. Pessoal de Montes Claros, de Paracatu, que são amigos meus. Pessoal lá de Três Marias mesmo, que são amigos meus, que estavam lá. E eles me mandavam e-mails direto e também comunicação no Facebook. Atualizando as informações para você. Sempre falando o que estava... Eles só protelavam resultados. Não estava havendo seriedade com a coisa. Estava um descompromisso. Parece que houve, de fato, uma gastança de dinheiro. Gastou-se muito dinheiro e o resultado foi pouco. Foi... Inócuo, podemos dizer. Foi um resultado ínfimo. Acho que é uma vergonha. Não para o Brasil. Acho que o Brasil cumpriu o seu papel de fazer a conferência. Acho que o que faltou... Foram as autoridades mundiais de estar, inclusive, presentes aqui. O envolvimento delas. Muitas não vieram. Então, quer dizer, ficou parecendo que meio ambiente é uma coisa que pode ser deixada para depois. Graças a Deus existem esses jovens do projeto sócio-ambiental Caminhos do Velho Chico, Juventude às Margens do Rio de São Francisco, que pode melhorar um pouco a questão do meio ambiente. Mas, voltando a esse projeto, qual a duração? E durante esse período em que o projeto acontece, são os mesmos jovens que o frequentam? São. Esse grupo agora de 25 jovens, eles vão ter esse treinamento durante quatro meses, né? E aí, depois, se passar desses quatro meses, pode ser formada uma nova turma. Vai depender muito de como a gente vai conseguir arrecadar recursos para isso. E esse projeto já tem quantos anos? Esse projeto foi lançado agora. Agora. É a primeira turma? Isso, é a primeira turma. Estamos na primeira turma. E vocês têm o apoio também de empresas nacionais? Temos. A Gerdau é a empresa que está apoiando o projeto. E, igual eu falo, em cada cidade que a gente vai visitar, a gente conta com o apoio das instituições daquela cidade. A gente faz um contato prévio, explicando o que é o projeto e tudo. E o bom de ver isso é que as instituições abraçam a causa, sabe? Quando a gente vê muita boa vontade de todas as instituições, ou públicas ou privadas, quando vem um projeto de educação ambiental, um projeto com identidade socioambiental, as empresas públicas, privadas e ONGs também, elas abraçam isso e dão todo o apoio. Nós estamos conversando com Lucélio Marinho e, no próximo bloco, nós vamos até mostrar algumas fotografias que ele trouxe desse grupo de jovens que está participando desse projeto socioambiental Caminhos do Velho Chico, esses jovens que estarão aqui em Pirapora no próximo dia 11 de julho, ficando aqui na cidade, nos dias 11 e 12, mantendo contatos e fazendo levantamentos a respeito da questão ambiental. Nós voltamos em instantes. Tchau, 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 tchau Obrigado.